Kelvin terá de apelar à hipocrisia para proteger Ramiro em Terra e Paixão. Depois de tanto criticar quem manda o jagunço matar os outros, o ex-garçom fará o mesmo na novela das Nove da Globo. Mas ele terá um bom motivo para isso. Temerá que Agatha entregue o capataz à polícia e, preocupado, pensará que matá-la é a única opção para salvar o amado. O rapaz dará o conselho depois que ouvir Ramiro desabafar sobre o escorregão que cometeu. O funcionário de Antônio terá contado para Agatha que Irene foi a responsável por matar Daniel. Ela mandou sabotar os freios de um carro para matar Caio, mas o plano saiu do controle e quem acabou sofrendo o acidente foi o filho querido dela. Kelvin ficará desesperado quando ouvir a história. Ele tentará acalmar o amado, que estará se culpando por ser um jumento, e buscará soluções para a situação em cenas que devem ir ao ar nesta quarta. A essa altura, Irene já saberá de tudo. Ela terá recomendado que Ramiro dê cabo de Agatha. O rapaz estará reticente, mas também temerá ser entregue à polícia pela atual mulher de Antônio. Será esta a maior preocupação do rival de Luana? Não, isso não. Você não pode ser preso por causa do crime dos outros. Rico é assim, eu já falei. Eles aprontam e a corda sempre estoura no lado mais fraco, reclamará o garçom. O melhor seria dar logo um fim na Agatha. O pobre má é que agora, quando pego em arma, eu travo e não consigo apertar o gatilho, reclamará o ex-matador. O personagem de Diego Martins mudará a afeição, olhará no fundo dos olhos do affair e será sincero. Dessa vez, você vai ter que criar coragem. Eu nunca pensei que falaria isso, mas você, Ramiro, vai ter que calar essa Agatha de uma vez. Soltará. O ex-assassino de aluguel tentará argumentar, mas será cortado pelo amado. É isso, sim. Não tem mas-mas. Ou você vai com a Irene e dá um fim na Agatha, ou... começará ele. Ramiro pedirá para que ele continue a frase. Ou é o fim pra você, cravará o loiro. Agradeço de coração se deixar um gostei nesse vídeo, se inscrever e deixar um comentário.